Olá pessoal, boa tarde, boa noite, não sei, é mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou Yo-Kai, o vídeo de agora é uma oficina de criação de personagem, uma OCP, e o tema elencado é esse que tá no título, que é a dicotomia entre forma e conteúdo, eu vou falar um pouco sobre esse tema. Na verdade eu tô fazendo vídeo demais, porque eu tenho muita coisa pra falar, acho, de anime, essas coisas, e acabou encavalando muito vídeo, não sei quando esse aqui vai sair, se vocês terem uma ideia, acho que eu tô com uns 15 vídeos agendados, eu sou meio idiota. Mas enfim, é o tema central, dicotomia, forma e conteúdo. Tava pensando sobre qual a diferença da forma pro conteúdo, né, e na verdade eu não cheguei numa conclusão muito feliz, porque tudo aquilo que tem um conteúdo, ele se expressa através das suas fronteiras tênues, são fronteiras, ou tem aquele esquema de não ter uma contingência, não ser contido, ter um traço sem contorno, né, uma coisa não contornada. Então tudo aquilo que tem conteúdo, ele se transforma de maneira muito, mas muito fluida, como se fosse uma espécie de água, líquido, através do momento que você coloca ele no recipiente, ele ganha uma contorno, ganha uma espécie de, é, algo que o prende, algo que o capta, algo que o molda, e o conteúdo moldado é um conteúdo formado. Então a forma é o conteúdo tomando forma. E o conteúdo, ao mesmo tempo, também é a forma tomando-se como um conteúdo. Porque a forma não é só, é, a parte externa, a parte que dá a fronteira, a parte que dá a delimitação. A forma é a própria estrutura do conteúdo em si mesma. Então é uma coisa muito ambígua, é, como eu falei, a palavra que eu falei é a dicotomia, mas é uma dicotomia um tanto quanto inexistente, eu diria, porque é praticamente a mesma coisa. Quando você pega, por exemplo, um bom, um bom filme, ele tem um conteúdo, só que aquele conteúdo não adianta ser bom, ele tem que ter uma forma, e essa forma faz parte do conteúdo, a partir do momento que o conteúdo se desenvolve. Se você passar a mesma história de um jeito e de outro, a forma é completamente diversa, e o conteúdo acaba, mesmo que ele tenha, por princípio, é uma origem, uma tendência, uma narrativa, um roteiro próximo, um roteiro equivalente, esse roteiro transferido em outra forma, ele não é o mesmo roteiro, porque ele é uma outra expressividade. Então ele se torna uma espécie de conteúdo apresentado de maneira diversa. Então o conteúdo depende da forma e a forma depende do conteúdo. E as duas coisas não se aniquilam, não se excluem, não se, digamos, repelem. Elas se complementam e se tornam uma espécie de nó, que dá a existência à coisa, ou qualquer coisa. Então tem todo esse esquema de pensar o conteúdo, pensar o conteúdo de um poema, conteúdo de uma música. Por exemplo, uma letra de música tem uma forma de poesia, uma forma literária. Então ela se expressa de maneira literária, com um ritmo específico da leitura e da voz. Quando ela tem um monte de coisas ao redor dela, um instrumental, um tom, uma cadência, uma amplitude, o modo como ela é expressada, ela se torna uma música. É muito diferente você pegar uma letra de música, que é um poema, que é uma expressividade diversa, que tem ali um conteúdo específico, mas esse conteúdo em sua forma é um conteúdo que te afeta expressa de maneira completamente diversa do que a música, que é aquela letra de maneira musical, a letra cantada, a letra expressa de maneira harmônica, o vocal, vocalizada, ou com N sons ritmados de N instrumentos que dão toda uma atmosfera nova para aquela expressividade linguística. Então, não é a mesma coisa. A música é uma coisa, a letra é uma coisa. A poesia letrada, a poesia no papel, é meio que um dos fatores, um dos, digamos, um dos... como é que é a palavra? Uma das constituintes, uma das coisas que constituem a música, a letra é uma das coisas que constituem a música, e a música é constituída por essa amplitude também mais complexa. Se você pensar se existe ou não música dentro de um poema, aí é complicado, porque o conceito não abrange. O conceito de música exige uma certa expressividade com o som. Então, você pode até cantar o poema, mas se você cantar o poema, ele não é mais um poema, ele é uma música. E se você declamar o poema, é uma espécie de canto. Então, se você ler o poema e não declamar o poema, é apenas ler o poema de maneira monótona, então a forma dele não se encaixa com a musicalidade. Então, tem essa tênue fronteira entre a transformação da forma e do conteúdo. Onde ele, como eu falei, no início ele não tem um contorno, ele se amalgama de acordo com o recipiente. Se o recipiente for uma musicalidade, ele vira uma música. Se o recipiente for a declamação monótona, sem ser uma declamação, uma leitura monótona, ele vira uma leitura. E se você pôr palavras filosóficas ali dentro, ele vira filosofia. E se você pôr palavras de medicina, ele vira uma bula de remédio. Se você pôr palavras literárias, ele vira uma história. Então, o recipiente se molda, entende? É muito, muito, muito transformativo. Então, a forma e o conteúdo são a mesma coisa. A forma se anexa ao como o conteúdo se propaga, e o conteúdo se propaga conforme a sua forma se metamorfosea, se, enfim, toma inúmeras expressividades. Quando eu penso em animes, quando eu penso em filmes, quando eu penso na crítica sobre um filme, eu tô criticando o quê? Normalmente, a gente critica exatamente isso. Ou a gente se foca mais na forma, ou seja, no ritmo do negócio, no como as estruturas têm uma coerência interna, quanto eles ganham identidade. E se a forma for, digamos, a gente faz um comparativo qualitativo entre essa forma que é adequada, essa forma é menos adequada, e vai fazendo uma gradação de 0 a 10, ou alguma coisa desse gênero, pra entender o quanto a intensidade te afeta, e você arbitrariamente dá qualidades e valores pra aquilo. E, através dessas qualidades e valores arbitrários, você dignifica a qualidade da expressividade e da intensidade que você sente através da expressividade daquela obra. Então, você pode pegar um filme e ver como é encadeado a coesão interna dele, que é a forma dentro do seu conteúdo, se tem rachaduras, se flui direito, se as informações são adequadas, se as informações são pertinentes, se faz sentido interno, se entra ou não em conflito com a sua moral, com o que você acha que o filme deveria ser, com o que você acha que o filme deveria conter, com o que você acha como a forma e o conteúdo deveria se expressar, para além do que se expressa, ou seja, você tentando regrar a realidade, a realidade seja submissa à sua vontade, e por isso você dá uma qualidade negativa pra algo que se expressa de maneira livre, e que não necessariamente tem lastro, e está dizendo alguma coisa, ou se direcionando em relação a você. Mas você tenta, nesse sentido arbitrário também, de regrar a própria emotividade daquilo que está se expressando. Isso se chama crítica. Crítica é complicado. Mas enfim, digamos que temos ali um filme em específico, ou uma série, ou um anime, e ele tem essa narrativa, essa narrativa vai sendo sedimentada em sentidos e significados de linguagem, que a gente vai aprendendo, e vai tomando como regra, como norte, pra ter esses tipos de tabela metodológica, pra analisar o filme, pra analisar a obra. Quanto mais tabela metodológica você consegue adquirir, pra ter uma, digamos, uma palheta de cores mais ampla na sua análise crítica, digamos que você se torne um crítico mais completo, entre aspas, ou um crítico que consegue ter mais maleabilidade, na hora de você conseguir descrever a obra. Então, pessoas que têm intensidade, mas não descrevem a obra, têm a mesma intensidade que você, e têm o mesmo significado que você. A única diferença é que você floreia e infla a linguagem ao significar, e ao criterizar, e ao qualificar, e ao valorizar, o objeto ao qual você está analisando. Então, tem toda essa gama enorme de colocar peso e responsabilidade sobre o que te afeta. É meio complicado isso. Mas, enfim, aí a gente começa a fazer, através do nosso arcabouço, do nosso conteúdo de linguagem crítica, analisar filmes, analisar séries, analisar animes, analisar músicas, analisar poesia, analisar filosofia, analisar poema, poema eu já falei, analisar literatura, analisar tudo. Ciência, analisar política, analisar moral, segundo essa metodologia criteriosa que a gente aprende no decorrer da cultura, que fomenta os nossos instrumentos de interpretação da realidade e de adequação à sociabilidade. Então, tudo isso partindo de um ponto de fuga do que é forma e conteúdo. E tudo isso voltando à forma e ao conteúdo. A forma e ao conteúdo é o que está dado, e é aquilo que é escrutinado, e analisado, e aprofundado, enfim, dissecado, a gente disseca as coisas. Então, tem todo esse esquema muito interessante de lidar com a arte, com a vida, com tudo. Mas, voltando para a arte, porque o ponto central era a arte. Quando eu estou fazendo uma crítica, e é meia culpa minha, eu tenho sim esses critérios, esses critérios são individuais, particulares, é meio que a minha metodologia, um tanto quanto herdada, logicamente, porque eu estou dentro de relações sociais, eu herdei essa metodologia do meio, do meio cultural. E, quando eu faço análise, eu prezo mais pela forma do que pelo conteúdo. Ou seja, pode ser extremamente insano o conteúdo. Pode ser um conteúdo mais bizarro, mais antiético, mais antiético, mais escroto possível. Se ele está numa forma que faça um drama, faça uma emotividade constante, tenha um lastro de expressividade, que tenha coesão e coerência, que consiga transmitir a ideia sem cortes bruscos, que a linguagem não gagueje, que a linguagem tenha um ritmo, que a linguagem consiga fluir para os meus sentimentos, ou para a minha racionalidade, para a minha apreensão cognitiva. Se ela conseguir fluir em minha direção, e aquilo me preencher, por mais que tenha coisas bizarras, que eu vou pegar no pé do anime, eu vou pegar no pé da série, do filme, porque são coisas minhas, mas não é culpa do filme, é culpa minha, é minha interpretação. Aí, tudo bem, mas eu vou tentar entender a forma em suas fronteiras, o seu contorno, o contorno mais ou menos arbitrário, o recipiente, como aquele recipiente se expressa. E o conteúdo interno, como eu disse, ele também é essa forma, porque é a forma em expressão. O conteúdo tem todas as micro fronteiras, os segmentos, as características. A gente pode pegar, por exemplo, trilha sonora, pode pegar sonoplastia, pode pegar paleta de cor, pode pegar luminosidade, pode pegar tensão na voz, ou qualidade da voz, qualidade da dublagem, ou da expressividade do ator. A gente pode pegar ângulo de câmera, a gente pode pegar impacto, o volume da trilha sonora impacta, a quantidade de luz impacta, todos os detalhes, é uma coisa muito, mas muito complexa. Não dá para você fazer uma crítica perfeita, não dá para abranger todos os elementos constituintes da análise da obra. Então, sempre um processo que nunca se esvazia, que é infinito, mas o qual você sempre está em contato, e sempre está sendo afetado, e sempre está criando mecanismos emotivos e racionais na interação com isso, com o fato da obra, falando da obra. Então, tem todo esse esquema, que eu acho lindo, eu acho a interação com a arte, ou a interação com a vida linda, por causa disso. Mas, como eu falei, eu sempre prezo mais a forma, ou seja, para mim entender o contorno, do que necessariamente quer dito. Se o que for dito, for dito com uma forma que se expressa adequadamente, a forma e o conteúdo estão em harmonia, eles são a mesma coisa. Se ele não for expresso como eu acho adequado, quer dizer que o conteúdo está um tanto picotado, e a forma também está picotada, e eu analiso o conteúdo através da forma, ou seja, eu não dou critério moral inicialmente, porque o conteúdo, se você analisar o conteúdo como a priori, ou como ponto de partida, você está tendo uma análise moral. Se você analisar a forma como ponto de partida, embora seja a mesma coisa, você está analisando a sensação, e a coerência, e a impressão, e não fazendo juízo de valor. Então, o meu viés é sempre por forma, através da forma, e não do conteúdo, porque se eu analisar pelo conteúdo, eu vou fazer uma análise moral, e eu vou implicar numa distorção interpretativa. Então, uma não distorção interpretativa seria uma análise pela forma, e por aquilo que ele acaba dialogando com a gente, ou transmitindo para a gente, seja o que for, seja no texto, seja na música, seja na arte audiovisual, seja no que for. Então, acabou virando um vídeo de metodologia também, porque eu estou explicando a minha metodologia de análise, com a ênfase de ponto de fuga, na forma. Porém, enfim, isso é mais complexo do que parece. Como eu falei, é um arcabouço que todo mundo tem, todo mundo pessoalmente tem, todo mundo é afetado, e cada um analisa do jeito que bem entende, e cada um dá uma das cores, da gama infinita de cores, que quiser, ao analisar a realidade, ou analisar obras artísticas, e é assim que funciona. E é isso, pessoas. Obrigado por me ouvirem, um vídeo mais curto, por sorte, consegui fazer curto, mas os vídeos são muito longos. Mas com 15 minutos aqui, terminamos essa dicotomia da forma conteúdo. Espero que tenha sido interessante para vocês, porque eu acabei de fazer isso, eu achei que foi divertido, mas eu não sei. Bom, até mais. Falou, pessoal. Tchau. 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 Tchau.